Riad Season Cup é a equipe do Paris Saint-Germain, com Neymar, com Messi, com Mbappé, todo mundo em The House, enfrentando um combinado árabe, jogo que acontece na Arábia Saudita, você acompanha a partir de agora, combinado de Alnasser e Al-Hilal, um jogo daqueles compromissos milionários do PSG, que ontem inclusive passou por Doha, para fazer um último treinamento antes dessa partida que acontece na Arábia Saudita, foi festejado por mais de 30 mil pessoas e agora se prepara para esse... Autoriza o árbitro, rola a bola, vamos nessa para os primeiros 45 minutos O Eymar, o lançamento para dentro da área, o Purgamon Messi na saída do goleiro Gol, gol, é do PSG 3 minutos, primeiro tempo de jogo Lionel Messi recebendo o passe, tocando na saída do goleiro O PSG abre o placar, mostrando aqui tudo sim Agora lá vem o Cristiano Ronaldo, vai ter a chance da finalização, ele bateu, cruzado Foi buscar o Navas Primeira chance do Cristiano com algum espaço Cristiano Na habilidade, grande jogada, passando ali pelo Soler Agora tentou o passe, a bola pega no Ruiz Está pedindo a palma do Gustavo Tem espaço, vem o Cristiano, o Luiz Gustavo, bateu, defendeu o Navas Olha o Hakimi, cruzamento para dentro da área, dominou o Neymar, para cima da defesa, defendeu o Navas Teve tempo de dominar e fazer a finalização, o Neymar quase o segundo do PSG E vem de novo Já passou, o Bernardo não recebeu Soler, 1, 2, com o Mbappé, dentro da área, vem o cruzamento para a segunda Atrave, a bola passa à frente do Neymar e vai embora Por pouco, o Neymar não alcança essa bola, se jogou nela Mbappé, grande passe para o Bernardo, dentro da área, ele tenta o passe para o meio E o melhor para a defesa, parcialmente, Renato Sanches, Hakimi, Lionel Messi na devolução Trava e trava muito bem Olha o passe do Lionel Messi para o Quiria Mbappé Ele encontra o goleiro, tira a marcação e bate para o fundo do gol Mas não valeu, está marcando o impedimento auxiliar E na partida dele eu tive a impressão que estava realmente adiantado Nessa câmera aqui, acho que não vai dar para ver O cruzamento fechado para dentro da área, saiu, não achou nada Mas o choque do Cristiano Ronaldo com o goleiro do PSG Ele achou, né? Achou que é mesmo do Cristiano Ele não socou a bola Ele está dando pênalti É, ele não socou a bola, ele socou o Cristiano no alto ali Expectativa no estádio Rei Farrad Cristiano Ronaldo, autorizado, vai para a batida, é direito na bola GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Afastou ali o Cristiano Ronaldo Vai tentar encaixar o contra-ataque, tira em saudita Aldo Alçari, colocou na frente, derrubado pelo Bernardo Tenta ficar de pé, mas não vai conseguir Vai expulsar Vai tomar cartão vermelho, Bernardo Vai expulso o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain Domingo em Mbappé, 42 e meio, cruzamento fechado Marquinhos! GOOOOOOOL! É do PSG! 42 minutos, primeiro tempo de jogo Com um a menos, o PSG vai lá e marca Marca com o zagueiro, Marquinhos desviando O cruzamento da esquerda do Mbappé Messi, leva para o meio, de novo, que para para o Mbappé, defendeu! Aloha! Ali do Alganã, Messi para Neymar, de volta para o Neymar Tentou o drible e foi para o chão! E o árbitro, vamos ao veredito Renalte No tom do Messi, ele queria bater É isso, esse é o detalhe, né? E aí, vai bater? Vai para a bola, o Neymar, a batida, defendeu o goleiro! No canto esquerdo, a batida do Neymar, dava lá o alo... Mais um corte, agora pinta o cruzamento para o Cristiano, a cabeçada na trave! A sobe ainda do Cristiano Ronaldo! GOL! GOL! É do Riyad Sizanti! Cristiano Ronaldo! Na jogada que ele mesmo criou após a cabeçada na trave A bola viva dentro da área, não afastou o Marquinhos, ela ficou por ali Cristiano Ronaldo com a sobra Bateu forte, bateu para o fundo do gol do Keylor Navas! O time árabe empata o jogo de novo A primeira trave, a subida do Sol! A bola fica viva por ali, defendeu o Navas e afasta de vez o Soler! Aí o Talisca, vai soltar o pé esquerdo com o perigo, a bola vai embora! Começa em cima o combinado saudita, tentou fazer uma graça ali o Neymar Perdeu a bola para o Abdul Hamid Leva para o chute, a defesa do Alonçai mais uma vez! Foi buscar de novo o goleiro dele para o Mbappé Já pede lá na área o Danilo, olha o Mbappé na corrida, aí é difícil de segurar Faz o corte, mais um, para cima do Abdul Hamid Grande jogada, e bateu o cruzamento! Gol! Gol! É do PSG! Grande jogada de Kylian Mbappé pelo lado esquerdo! Chamou Abdul Hamid para a dança! O espírito do marcador... Recursamento para a área! O desvio na primeira trave! Sol! Gol! É do Real! 11 minutos, segundo tempo de jogo, o cruzamento na primeira trave! O sul-coreano super bem colocado, desviou direto para o fundo do gol! Ele já achou no Mbappé, o passe para dentro da área, Messi bateu, tem o desvio e o pênalti está marcado! A bola que bateu nas mãos do Albu Lari, depois da finalização do Lionel Messi, olha aqui ó! O gol! É do PSG! É do PSG! É do PSG! 15 minutos, segundo tempo de jogo, Kylian e Mbappé... Já se meteu o Carrilho, a bola é para ele, Carrilho, a batida, cruzada, vai embora. Enorme chance desperdiçada pelo peruano. Arrombada de bola, aqui ó, só o desarme limpo com o Luiz Gustavo, da Lisca, Carrilho. Equitique vai receber e partir para cima do goleiro. Ele adianta, coloca na frente, Equitique! Gol! É do PSG! 32 minutos, segundo tempo de jogo. A saída rápida para o contra-ataque do time do PSG. Lançamento para o Equitique em condição legal. Pé esquerdo, vai para a bola e leva perigo ao gol do Donnarumma. A bola passa e vai embora, é só tiro de meta. Mais um drible, agora ele vai soltar o pé esquerdo! Gol! É do Real! Arrisca! 48 minutos!